Veja só essa reportagem que também ficou pronta agora. Um ladrão usava a própria filha e outra criança para distrair as vítimas durante os ataques que cometia. Vamos ver como é que isso funcionava. O homem de 35 anos foi preso após furtar uma funcionária na Câmara de Vereadores. A bolsa com dinheiro e documentos foi recuperada. De acordo com a polícia, o rapaz já tem várias passagens pelo mesmo crime. Ele usava a própria filha e outra criança de 9 anos para tentar enganar as vítimas. Mas, na verdade, ele aproveitava a situação para furtar os objetos. Ele leva essas crianças, simula que está pedindo ajuda e quando as pessoas se distraem, ele pratica esse tipo de furto. As crianças também foram levadas à delegacia. A mãe e os avós ficaram revoltados com a situação. O ladrão foi autuado em flagrante por furto e pode responder por corrupção de menores. Já é conhecido dos meios policiais. Inclusive, há quatro dias ele foi detido também praticando furto.